Fala pessoal do canal! É, faz tempo, hein? Seis, sete meses, talvez, na sala, Giovanni. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. Felipe vai ser a primeira vez que vai aparecer, né, Felipe? É isso aí, né? É isso aí. O resto aqui, ó, quinta-feira ficamos mais sossegados, né, gente? Fala aí. Só os sobreviventes. É isso aí. Depois de um longo tempo, estamos de volta, né, gente? Muita gente perguntando quando é que ia sair vídeo na sala. E estamos aí, começando com vocês, né? Primeiro na sala, 2019, terceira temporada. Caramba! Esses caras... Terceira temporada. Mudou muito, né, Felipe? O geral tá desenhando totalmente diferente. Não é verdade? Estamos com a qualidade mais... mais... super saiadinho. É isso aí? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Giovanni. Giovanni que hoje, né, já tá na ideia de tatuagem, né, Giovanni? Tatuou agora, né? Só... Focou mais um artício aí pra cuidar do tatu, né? É isso aí, cara. Muito bom. Gente, eu queria pedir pra vocês que estão assistindo, eu vou mostrar o Instagram de todo mundo aqui e, se possível, segue eles lá, tá? E coloca lá no... uma hashtag ou manda no direct deles, que veio aqui pelo canal, só pra eles saberem quem tá ajudando, né? E é isso aí. Vamos parar de falar e vamos mostrar os desenhos, entendeu? Vamos começar pelo Giovanni, já que tá aqui no esquema. Giovanni que tá mexendo hoje com o giz pastel oleoso, né? Tá usando a Pientel. Eu vou parar de falar o nome das marcas, cara, porque ninguém tá chegando junto pra patrocinar nem nada, né? Então, eu gostaria muito, né? Mas é o quê? Vamos patrocinar a nós, né? Olha esse dragão. E os pastel oleoso. Tá jogando fundo aqui agora, né? Esfumando com branco. Top, Giovanni. Muito bom mesmo. Vou mostrar aqui o geléia. A geléia tá a coisa mais linda, ó. Tá com a soma adesiva. Top, né? Top demais. E, pra quem quer e gostou dos trabalhos do Giovanni, ó. Vai lá. Só seguir aqui o camarada aqui, vai tá com uma máscara aí. Giovanni Siqueira. Mandelain Siqueira. Tá bom, gente? Coloca lá no direct dele que veio pelo canal, pra gente saber quem tá ajudando. É isso aí, Giovanni. É isso aí, Giovanni. Parabéns, hein? Obrigado, hein? Que o seu futuro aí na tatuagem seja top mesmo. Tá bom? E é isso aí. Valeu. Estamos aqui, Felipão. Primeira vez no canal, né? Essa alegria. Felip tá fazendo aqui o artístico. Olha que top que ele tá fazendo. Felip que é um cara bem detalhista. Ele gosta de fazer os mínimos detalhes. Olha que bacana. Isso aí, Felipão. Muito bom, mano. Felip, você tem Instagram? Deixa eu ver aqui. Aí ele escreveu aqui, ó. Aí, gente. É Felip ao contrário. Underline Art. Segue ele também. Faz a mesma coisa que o Giovanni. Por favor, ajudem todos esses artistas maravilhosos aqui que só me dão orgulho. Isso aí. Show. Esse aqui é a figurinha carimbada no canal, né? Isso aí. Isso aí. Terça. Quinta, sexta. Quantas vezes já tô aparecendo? Quantas vezes, né? Olha que ele tá aprontando agora. O bicho tá com caprichoso. Tá fazendo agora aqui o Eva, né? Top. Muito bom. Tá louco. É, eu não falei, gente, que a qualidade do desenho do pessoal tá? Tá como? Assim, ó. Assim, ó. Ela que faz o desenho ficar como? Top. Olha só. Caneta Bic. Olha que show. Ó, até aqui, ó. Nossa. Olha, gente. Por favor, segue lá a Letícia. Enche uma paciência dela pra ela postar os desenhos dela no Instagram dela, por favor. Né? Porque eu vou te falar, hein? A voz da Letícia, por favor, dá uma força pra ela. Enche o saco lá dela, ó, viu? É isso aí. Agora, esse cara que fala pouco... Tem que falar o mínimo possível, gente, senão eu sou meio... Felipe, sã? Língua solta aqui. Deixa eu focar. Aí, ó. A gente segue lá o Felipão. Esses são dois underlines, tá? São dois underlines, gente. Pra vocês não confundirem com tracinha, é underlines. É porque acontece de confundir, né? Felipe, vamos mostrar aí. Felipe tá criando a primeira publicação dele. Mangazeira, né, Felipe? Sim. Já tem quantos personagens, Felipe? Olha, tem... tem bastante personagens. Mas não sabe ainda quantos já. Seis, sete, oito? Ah, tem um pouquinho mais, ó. Tem um pouquinho mais, né? Então, vamos mostrar aqui. Felipe, volta aí a primeira. Fala um pouquinho desse primeiro, nome. Ah, desse daqui ele é o Holtran, né? Holtran. Esse daqui ele é um dos vilões principais da trama. Certo. Que estaremos fazendo, né? Esse artbook aí que você tá fazendo é só vilões, é isso? Isso. Esse aqui ele é só mais focado, só nos caras ruins, só no sangue ruim. Só no sangue ruim, né? Beleza. Pode passar o próximo, Felipe. Ó, que legal. Esse daqui é um outro personagem também que eu fico fazendo também. Deu bastante trabalho. Adonis, né? Adonis. Show. Ligalizão. Um cara bem descontrolado. Esse aqui foi... Foi uma homenagem aqui, ó. Que fizeram pra mim. Desse rapaz que vos fala aí por detrás da câmera, né? Meu professor aí que foi... Às vezes a gente desenha, né? Que fez aqui esse carinha aqui um negocinho rápido, sabe? E ele só falou, não, eu vou só fazer um simples aqui só pra ensinar você um pouquinho, Felipe. Aí mandou aqui. Bom, deixa eu pegar aqui e avançar um pouco mais. Tem essa aqui, a Grimmie, né? Que aí a gente tanto trabalhou nela também, não só na personagem, a posição, as cores, mas também a ambientação também. Detalhes como água, o ambiente que ela tá ali, tipo, dentro de uma caverna. Detalhes tudo no lápis de cor, gente, tá? Ele adora, ó. Uma cor, essa no lápis de cor. E eu acho isso fantástico. Porque dá pra ficar, dá trabalho, não é não? Dá. Tem muito trabalho. Tem muito detalhezinho. Esse aqui, acho que já foi... Não sei se foi mostrado em outros vídeos já também, né? Acho que sim, alguma coisa, mas não terminado, né? Eu acho que não tava terminado ainda. Aí ele tá aqui também, com toda a ambientação também, uma praia, em locais rochosos. Essa daqui também, que é uma das que eu mais gosto assim também, quando vejo bastante também. Essa daí é a TryHush. Gente, não esqueça que isso aqui é tudo criação dele, tá? Não tem nada de cópia não. Aqui é tudo 100% Felipe San. Não é não, Felipe? Tudo conteúdo aí, ó, exclusivo. Exclusivos. Aí teve outros também que eu fui desenvolvendo também, né? Ao longo. Vamos puxar aqui. Ainda pra vocês verem que ainda tem bastante, ainda foi pra poder fazer bastante coisa. Essa daqui é a Laís, ou também chamada como o Bairro Shock. Certo. Ótimo. Pra ver, bem sensível. Essa. E essa daqui também, que ela é uma personagem, não uma ciborgue, mas um androide. Essa daí, né? Certo. Esse aqui é um projeto futuramente já pra poder elaborar mais outros dois androides ainda aqui também. Certo. Aí tem bastante coisinha, né? Tá. Vamos mostrar um pouquinho dos outros aí. Mas não fala muito. Só mostra agora. Porque quem quiser acompanhar o Felipe vai ter que fazer o quê, Felipe? Vai ter que ir lá no meu Instagram. Exatamente. Aqui, arroba Felipe, underline Sam, underline 100. Isso aí. E acompanhar o que ele tá fazendo, né? Vai ter todos esses desenhos aqui, os que já estão já finalizados assim. Certo. Desses aqui já tudo, mas aqui 2019. Lá você solta um pouquinho da história ou não? Lá também, a gente pode soltar um pouco também da história. Era bom, viu, mano? Porque aí vai aguçando aí a vontade de... Aos pouquinhos, em algumas das descrições lá, né? Das postagens. Estou soltando aos pouquinhos algumas informações deles. Legal. Esses policiais também aqui. Esses daqui que vão trabalhar com o personagem principal. Certo. Que no caso é o Megatron. Esse aqui que tem já o nome em si também da história, né? Megatron. Show. E vai ter outros personagens também. Alguns também que eu coloquei aqui. Não, deixa o pessoal lá no seu Instagram agora. Beleza. Vou dar uma olhadinha. Essa é a jogada, né? A jogada de marketing, né? A jogada de marketing. E é isso aí. Bom, gente, eu agradeço a vocês aí a colaboração, né? Vão ter mais vídeos, lógico, com essa galera. É o primeiro na sala que a gente está fazendo esse ano. Espero que... Ter o apoio de todo mundo que está assistindo aí, né? E dependendo aí do que vocês... Se vocês acharem legal ter o quadro de novo no canal. Deixa nos comentários aí. Segue a geral, tá bom? O meu Instagram também é o mesmo nome do canal. Eduardo Silva Drawn. Dá uma olhada lá também. Acompanha. Me segue lá. Seus Fela. E é isso aí. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários. Se inscreva. Curta. Compartilhe. Tudo mais. Tamo junto. Fique com Deus. E falou.